Repara ele entra no retificador, aquele que vem lá do estator, o fio branco Ele entra no retificador e ele vai sair na cor vermelha, beleza? Na cor vermelha, então ele entra branco e lá do estator Entra no retificador, aqui é o encaixe do retificador Olha o jeito dele aí, olha Ele entra branco e já sai vermelho, né? Ele entra mais ou menos com 43 volts Que lá do estator ele vem forte Aí sai só com 12 volts no vermelho O amarelo, ele só dá um passeio aqui Ele chega aqui, é sugado a força dele e ele volta com o amarelo de novo O que entra é o branco e o verde O verde dá só um passeio aqui também, que é para funcionar o retificador Então, entra o branco e sai vermelho O amarelo vem deixar só uma parte da energia aqui no retificador Beleza? E continua o amarelo E o verde também, ele vem só dar o apoio, beleza? E volta de novo O único que entra aqui e que sai No outro fio, né? É só o branco, ele sai vermelho Ele já vem para cá, olha O vermelho ele já vem para cá, olha O vermelho ele já sai para a bateria, para o positivo da bateria, tá certo? Para carregar a bateria, entra branco lá no retificador e sai vermelho e depois vem para cá Olha, tem vermelho aí, tá certo? E é vermelhinho aqui, olha Então já vai carregar a bateria, o verde, né? Negativo e terra São os dois da bateria, o vermelho e o verde O positivo é o vermelho, o negativo ou terra é o verde Depois da bateria, depois de sair da bateria Ele vai lá dar um passeio na bateria e depois volta, tá certo? E ele vem, depois da bateria, o vermelho, ele vem para o contato, tá bom? O vermelho, depois de ir dar um passeio lá na bateria, né? O fio vermelho, passeio lá, ele vem vermelho Beleza? E entra onde? Vai entrar no contato da moto Beleza? Nessa moto aqui ele entra no contato Ele entra no contato Quando você abre a chave, ele vai sair um preto, tá certo? Vai sair um naco preto aí, beleza? Certo? Ele entra no contato, tá certo? Quando você abre a chave, beleza? Ele vem para esse fio preto Tá entendendo? São esses três fios que entram na chave No contato e mais esse aqui, ó Tá certo? São quatro fios É na 2001, 2000, 2000 e 2001 Beleza? Entra o fio vermelho, aí você abre a chave Ele passa a energia para o preto Na hora que você desliga a moto Ele corta a energia do vermelho para o preto E liga O O O verde Nesse daqui, ó Nesse preto com branco Então por que a moto desliga, né? É porque na hora que você Fecha a chave Tá certo? Essa energia negativa Ela vai passar para esse preto aqui, ó Quando a lista branca, tá certo? Ele se une Na hora que você desliga A chave, eles se unem E esses dois aqui Se desligam um do outro Tá certo? Então o que faz ligar a moto Não é esses dois aqui, ó Tá bom? O preto com 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 vermelho É esses dois aqui, ó Que faz desligar a moto, né? Melhor dizendo Tá certo? Por exemplo Se for só esses dois fios aqui Na 2001 Né? O vermelho e o preto A moto só ligaria Mas você nunca Conseguia desligar Se esses dois, ó Porque quem vai desligar A moto é o verde Com esse está listra Preto com listra branca, tá certo? Porque vai a energia negativa lá Pro terminalzinho do CDI Aqui, ó Ele vem bem pra cá Pro CDI Com a energia negativa Quando você desliga a moto Aí desliga o CDI Tá ele aqui entrando aqui, ó O CDI Aí desliga aí, ó O CDI Tá certo? Aí, ó Aqui, ó